Esse vídeo é uma resposta a Maíris, uma internauta, uma pessoa que eu conheço e que me perguntou, na época do vestibular da UENG, sobre o feminismo. Então, mais uma temática que vem aí do vestibular da UENG, mas que eu só pude gravar e refletir agora. Mas, em vez de falar a respeito do feminismo em si, temática que eu não tenho tanto conhecimento, tanto repertório, eu resolvi fazer uma resenha, não uma resenha, mas um pequeno comentário, um humilde comentário, a respeito do livro A Dominação Masculina, do Pierre Bourdieu, que tem como subtítulo A Condição Feminina e a Violência Simbólica. Bourdieu é um filósofo francês falecido em 2002 e que ele abordou, então, a condição feminina na ótica da dominação masculina e a violência simbólica. Conceito este que vem do seu conceito maior, que é o poder simbólico. É impossível fazer uma resenha muito elaborada da obra de Bourdieu, é uma primeira leitura que eu estou tendo contato, muito densa, muito complexa, e, ao mesmo tempo, existem diversos materiais na internet, ou mesmo em publicações em livros e artigos científicos, a respeito desse filósofo francês. Então, é bastante difícil, é um risco que eu corro aqui de falar alguma besteira, mas é também muito importante trazer o que eu pude absorver dessa obra, pensando, então, em resposta a essa jovem, não só o feminismo, que até em alguns momentos Bourdieu foi taxado de crítico do feminismo, mas sobre a condição aí da dominação masculina. O poder simbólico e a violência simbólica é aquele poder que está além das coisas materiais. É um poder que se exerce na simbologia, através das ideias, dos pensamentos, das reflexões, das ideologias. E a violência simbólica é quando esse poder é usado para impor, para cercear, para poder subjulgar e dominar os outros. A dominação masculina, então, presente na nossa sociedade, é um pensamento de que o homem é superior à mulher. E o que ele fala no livro é que, apesar de muitos combaterem essa dominação, a gente acaba inconscientemente exercendo-a. É questionado a posição viril, até mesmo na relação dos corpos, no posicionamento dos corpos das mulheres, em que se questiona o que é ser homem, né? Quando alguém fala seja homem, haja como homem, o que é esse ser homem? O que é, então, ser ou não ser homem? E há, então, essa naturalização desse mito da superioridade do homem à mulher. A mulher é sempre um ser inferior. E há sempre essa expectativa, ela está sobre o homem. O homem é o ser em que sobre ele recai a expectativa. E a mulher é deixada à margem da cena, é deixada de lado. Bourdieu faz essa crítica à mulher como esse ser inferior. E, ao mesmo tempo, há, então, a dominação do homem, o homem se sobrepõe até em cargos políticos, em cargos econômicos, em cargos sociais, e a mulher fica à mercê, fica à margem. Mas, na nossa sociedade, já está havendo a inversão. A mulher, então, se sobrepõe e o homem fica na inferioridade. Quando há essa inversão, há um desconforto muito grande na sociedade que foi pautada nessa ótica, nessa visão da dominação masculina. Alguns articulistas que falam sobre Bourdieu e o próprio Bourdieu dizem que a violência simbólica vai se expressando sutilmente e somos reprodutores do poder masculino. Inconscientemente, vamos exercendo a dominação masculina. Então, há o imaginado de que a mulher foi feita para servir o homem. E há alguns estados, algumas instituições, alguns poderes simbólicos que fazem com que essa dominação e esse pensamento de que a mulher foi feita para servir o homem seja reproduzido e repassado. Um deles é o próprio modelo de família tradicional, a igreja e o Estado. Então, é preciso trabalhar para que nós possamos ter esses reforçadores da dominação masculina questionados e debatidos. Mas nós já enfrentamos no mundo moderno mudanças. A principal mudança é não tomar mais essa dominação masculina como algo natural e como algo totalmente indiscutível como era no passado. Não havia possibilidade de discutir essa ordem no passado. Era a ordem estabelecida e tal. Hoje não. Hoje já é possível discutir como estamos fazendo aqui. É preciso ampliar os espaços das possibilidades sexuais também, né? Dessa questão de gênero da mulher como reprodutora. Hoje surge a homossexualidade mais aceita, mais difundida, mais trabalhada e falada. Os posicionamentos das mulheres em trabalhos de homens, né? Que são trabalhos de homens, digo assim, trabalhos que foram naturalizados como sendo trabalhos de homens. E a partir desse momento, então, a mulher ganha esse espaço, reverte essa ordem. Mas ainda há muitas permanências, como as mulheres ocupando posições sempre menos favorecidas e até aí o caso da nossa presidenta que foi tirada do poder, muitas vezes pelo fato de ser uma mulher que estava se sobressaindo. E nós temos também os salários sempre mais baixos das mulheres, né? Sempre aí essa inferioridade na questão salarial. E muitas vezes as mulheres estão sempre separadas. Elas têm essa noção dessa luta, dessa necessidade, mas ficam cada uma no seu canto. E com isso não há um movimento único, né? Uma luta, porque elas, pela própria dominação masculina, que ainda é muito exercida, as famílias tradicionais, os conceitos de reprodução e de reprodução sexual, eu digo, e de mulher como a figura doméstica ainda vai sendo muito repassada e elas se isomam. Os homens continuam a dominar o espaço público e a área de poder. E as mulheres ficam subjugadas, colocadas, para os trabalhos domésticos. Até mesmo quando a mulher vai para o cenário público exercer as suas profissões, as suas funções, ela acaba exercendo uma extensão dessa domesticalidade, desses trabalhos domésticos, como professora, como essas funções de acolhimento. Então é preciso pensar na dominação masculina como um conceito que vem da violência simbólica, essa violência que passa os discursos, né? É uma prática discursiva, a violência simbólica, através do movimento dos sentidos, das interpretações, que os gestos, as atitudes e práticas exercem em nossa sociedade. E com isso ela também trabalha, né? É preciso trabalhar, né? Essa interpretação discursiva para que possamos ser seres autônomos e lutar contra essa dominação que subjuga as mulheres, né? E coloca aí uma posição de desigualdade, sendo que somos humanos, somos iguais, somos seres discursivos, ocupando posições sujeitas que podem falar a sua voz e a sua voz interferir na construção de uma sociedade melhor. Um aviso, estou pensando em voltar com a série, né? Quando eu comecei o canal, eu tinha dois canais, um que era Minha Palavra Você e esse Intertexto. Mas como é difícil manter dois canais, eu obtei por manter esse com dicas de literatura, língua portuguesa e redação. Estou pensando em voltar com o projeto Minha Palavra Você, que são projetos, que são palavras direcionadas, né? Um projeto de espiritualidade, mas uma espiritualidade voltada aí para os jovens, os adolescentes que estão prestando vestibular, que a gente pode refletir temas, mensagens positivas para a vida. Diga aí o que vocês acham. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curta, ajude o canal a crescer. Nosso e-mail é intertextopassos.gmail.com Até a próxima! E aí